Nós estamos no estúdio de áudio do Clube de Arte, onde são gravados programas de rádio e CDs. E ao meu lado está Júnior Vidal, do Movimento Espírita de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ele está lançando o seu segundo CD pelo Clube de Arte, o CD Confia. Júnior, como é que foi a concepção deste CD? Antes de mais nada, Yasmin, é um prazer muito grande estar aqui. Na verdade, a gente está devendo essa visita desde 2007. A concepção é de alguém que vem se surpreendendo a cada dia. Na verdade, como a mensagem do Cristo nos diz, da necessidade de semearmos como grão de mostarda. Então, esse projeto nasce pequeno e a cada momento que os desdobramentos deles vêm surgindo, a gente vem tendo um suporte e agradecendo a Deus por necessariamente estar sendo ferramenta útil nas vidas das outras pessoas e na forma como a gente vem percebendo, salutar em benefício da gente mesmo e do próximo. E é interessante porque a base desse seu CD é o consolo. Nos fala um pouco disso. Na verdade, esse trabalho nasce da necessidade de ter na nossa casa um trabalho voltado para a música espírita que seja direcionado para a ambientação e reflexão frente a alguns momentos delicados que nós passamos em nosso ambiente familiar e de um presente, a gente pode dizer de um presente, de um companheiro que é um irmão, um professor, do Eduardo Barreto, que naqueles momentos delicados nos trouxe a canção Confia e nós nos sentimos no dever de estarmos compartilhando dessa canção e da necessidade de estar agradecendo pelas bênçãos que jorravam em nosso lar foi nascendo a necessidade de estarmos construindo frente a esse novo momento, diferente do momento do primeiro CD, algo que pudesse tanto nos ajudar como ajudar as outras pessoas que pudessem estar sofrendo. Fale agora para nós do seu primeiro CD, o CD Acender a Vida. Na verdade, a gente continua no grupo de Arte Espírita Cotidianos, que é o GAIC, da Casa Caridade Maria Frank, e foi nada mais nada menos do que também um momento particular da vida de vários jovens na mocidade da casa que se reuniram, fazendo parte da equipe de música do GAIC, onde nós sentimos necessidade de estar expondo as nossas canções, estávamos representando outras canções que faziam parte do movimento Espírita de Campos. O Clube de Arte foi imprescindível na divulgação desse trabalho, nós fizemos um primeiro momento, independente em 2006, 2007, a gente teve esse primeiro momento de parceria, e a gente vem se surpreendendo até hoje. tem frutos, às vezes, de vídeos que a gente lançou no YouTube que pessoas vêm se colocando para a gente hoje, como da necessidade de estarem solicitando letras com cifras, e de pessoas que, às vezes, conhecem as músicas, mas, às vezes, pessoalmente, a gente vai e elas identificam, unem a pessoa com o trabalho, e isso é grande mérito, grande alcance que o Clube de Arte, com a sua rede de associados, venha nos presentear. Como é, para o seu coração, você está lançando um segundo CD para uma rede de mais de 10 mil pessoas que vão receber agora esse brinde maravilhoso dentro do Brasil e fora do Brasil? Na verdade, a gente acaba se sentindo agraciado. E, particularmente, a emoção toca a nossa essência, porque nós, como forma de agradecer a Deus, nós buscamos, através do trabalho, da sublimação que o trabalho, dentro da proposta do Cristo e do Consolador Prometido, que é a doutrina dos Espíritos em nossas vidas, de tentar ajudar pessoas que, possivelmente, estivessem passando por momentos difíceis. E a gente entende que isso nos sustentou durante esses dois anos e meio de produção, e de como tem continuado a nos sustentar e como a tarefa do Servir pode verdadeiramente tocar novas emoções, novas alegrias, em já receber de algumas pessoas, de como que esse trabalho pode verdadeiramente estar sendo útil na vida dessas pessoas ao qual esse trabalho estiver chegando. Fala um pouco agora da sua parceria com Eduardo Barreto e Evaldo Júnior, esses trabalhadores da arte espírita. Na verdade, a gente é meio que cria dos dois, né? O trabalho que os dois vêm construindo junto com o Polo 1 de Comércio, que é um trabalho que a gente desempenha até hoje, são referências como compositores, como pessoas que são expoentes no trabalho, não somente da arte, mas do movimento espírita de campos. O Eduardo é um compositor de mais de 200 canções e que toca com maestria das suas letras e da riqueza das suas harmonias, pontos cruciais que nos trazem do Evangelho e da Consolação. O que foram divulgadas essas músicas pelas confraternizações de Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, dessas confraternizações para o Brasil inteiro? O Evaldo é outro professor que já foi também coordenador desse polo, é alguém que com maestria vem trabalhando com jovens no processo de evangelização infantil-juvenil desde a década de 80, e a gente está falando de ano aqui, depois o Evaldo não briga com a gente, mas a gente vem compartilhando desses momentos. E, na verdade, Yasmin, como a gente comentava antes, a gente sentiu a necessidade de consolar de uma proposta, de um trabalho que viesse a dar força, sorrimento, que viesse a dar motivação para essas pessoas, e servíamos muito mais como um intérprete do que como compositor, porque a gente tendia que vinha de encontro outras composições, que para nós regionalmente eram conhecidas, mas para boa parte das pessoas não, que poderiam trazer essa mensagem de uma maneira muito mais sustentável, a gente pode dizer assim, e confia, e a partir de agora a gente vai estar compartilhando, confia não é minha, não é dedu, agora vai ser nossa, no sentido de podermos estarmos unidos pela música, né? Muito bom. Júnior, eu vou pedir agora para você cantar para nós algumas músicas no CD Confia, vamos lá? O maior prazer. Com vocês agora, Júnior Vidal. Júnior Vidal. A CIDADE NO BRASIL 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 Todo o universo Brilha na luz Dessa emoção O meu companheiro da diva dos céus O abraço que trocamos Vibra a doce presença de Deus 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 Meu companheiro da diva dos céus O abraço que trocamos Vibra a doce presença de Deus 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 Vibra a doce presença de Deus